Vamos avaliar o alvo do Ministério Público Federal, vocês sabem que o presidente da República é alvo do Ministério Público Federal, e afirma que a Valdo Açaí, aquela mulher lá de Angra dos Reis, ela nunca esteve em Brasília. Nunca esteve mesmo, diz ele. Roda, por favor. Ministério Público entra com a ação contra Bolsonaro e Valdo Açaí por improbidade administrativa. Está escrito aí embaixo. Segundo a ação, ela nunca esteve em Brasília. Ela nunca esteve mesmo, pelo que eu tenho conhecimento, ela nunca esteve em Brasília, a Val. Ela mora num distrito de Angra dos Reis. Tem deputados aqui, não vou perguntar para não. Eu duvido qual deputado, fora do DF, que não tenha, pode ter no máximo 25 servidores, não é isso? Cada um pode ter 25 servidores, num valor de R$ 90 mil, mais ou menos R$ 100 mil, pode ter 25 servidores. Em média, metade fica aqui, metade fica no Estado. Alguns usam 20 casos, outros 15, outros usam 25. Este pessoal que está no Estado não vem à Brasília. Ele toma posse por procuração. Eu fiz isso a vida toda. E a Val ganhava o equivalente, sem corresão monetária, o equivalente é R$ 1.500 por mês, já somado o auxílio alimentação, que deve estar na casa de uns R$ 1.000. Alguém sabe, hein? Quase, por volta de R$ 1.000. Então ela ganhava um pouco mais de um salário mínimo. Aí ficava lá na Vila História de Mambucaba. E nunca esteve em Brasília. Estou confessando aqui, nunca esteve. O doutor Joacim, eu vou começar pelo senhor, até porque essa análise é uma análise que exige seriedade. Se a gente for... Olha, gente, a exposição que essa mulher está tendo por causa de um salário de R$ 1.500, é brincadeira, né, Gordesce, no Brasil? Não sei se vocês fizeram. E um monte de gente roubando esse Brasil, metendo a mão no dinheiro público, com milhões de reais, não tem essa exposição que essa moça tem, não. Essa Val do Açaí tem, não. Doutor Joacim. Eu também penso que, assim, eu sou um cara muito, não digo crítico, né, tem coisa que eu apoio Bolsonaro, defendo, outras eu critico, mas eu acho que essa postura do Ministério Público Federal de trazer situações que começou a investigação lá em 2018, agora, para ir para as vésperas da eleição, penso que nada mais eleitoreiro do que essa posição com todo o respeito do Ministério Público Federal. Por quê? Porque, ora, se está investigando desde 2018, será que não teve tempo suficiente de, antes disso, fazer o que está se fazendo agora?